Agora o futebol. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Botafogo vai estrear na segunda fase da competição contra o Volta Redonda, mas a data ainda não foi definida pela Confederação Brasileira de Futebol. No final de semana, o time de Ribeirão Preto jogou em casa e venceu o Remo. No vestiário, antes da partida, o técnico Paulo Baier deu recado. Concentração, saber que cada um fazia o seu melhor dentro da sua posição. Foco. E lá foram os jogadores em busca da vitória em campo. Bora! Um, dois, três, bota a bola! Bora, 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 bora! No final do primeiro tempo, jogada pela esquerda e o rebote sobra para Bruno Michel abrir o placar para o tricolor. E o Pantera queria mais. Logo no início da segunda etapa, cruzamento para a área. A bola passa por todo mundo e Jean não desperdiça. O Remo diminuiu com o Daniel Felipe. Mas não dá tempo para mais nada. Vitória por 2x1 do Botafogo. Muita comemoração dos jogadores e da torcida. Tricolor classificado rumo à próxima fase. O objetivo é alcançado. Dá para vir coisa boa agora. Aproveitar esse momento, trabalhar mais, se cuidar mais. Aproveitar hoje. Aproveita hoje, amanhã. Porque o segundo já tem treino. O segundo já tem que estar focado para ganhar domingo. Além da Série C do Campeonato Brasileiro, o Botafogo também está disputando a Copa Paulista. E pela Copa Paulista, o time entra em campo amanhã contra o Noroeste. Esse jogo vai acontecer às 7h30 da noite, fora de casa.